Dividida pela presença de pessoas que se mostraram favoráveis e pessoas que se mostraram contrárias à lei que determina o uso de banheiros por identidade de gênero nas escolas da rede pública estadual, foi realizada na Câmara Municipal a audiência pública para discutir a questão, e o que não faltaram foram argumentações para defender ou rechaçar esta determinação. O idealizador da audiência pública, vereador Rafael Oliveira, explicou as razões que o levaram à realização do encontro, vindo ele a se manifestar contrário à lei, argumentando que a mesma vai contra os princípios da família, enquanto que o presidente do Movimento Brasil Livre, Renato Guedes, que também se declarou contrário à lei, alega que a mesma não traz as devidas explicações em seu conteúdo. A audiência hoje é de extrema importância, nós convidamos várias pessoas, pessoas do meio, desde já eu quero esclarecer que não há nada contra o movimento LGBT, muito pelo contrário, tem vários amigos que participam desse movimento, porém a ideia do governador Geraldo Alckmin é totalmente inviável. Qual que é a ideia dele? Implantar nos banheiros de nossas escolas estaduais e municipais o banheiro por identidade de gênero. Todo mundo nasce já com a sua opção sexual decidida ou definida, isso todo mundo sabe. Para você ter uma ideia, há exemplos científicos, no caso dos macacos, em que desde a nascência, alguns já brincam com brinquedos tipicamente de homens, e as fêmeas com brinquedos tipicamente de mulheres, isso acontece a mesma coisa com nossas crianças, nossos bebês. Então tentar socar goela abaixo esse projeto de lei, que para a gente é imoral, não dá e não vai acontecer esse embarrido. A finalidade da ONG, desde a sua fundação em 2004, é acompanhar publicações sobre educação no Brasil inteiro. E quando a gente tomou conhecimento disso no dia 15 de maio, automaticamente houve uma mobilização conjunta, tanto do Escola Sem Partido, da ONG, quanto também do Movimento Brasil Livre. A gente precisa entender como que o governo institui algo e não traz a transparência, a devida clareza, a devida discussão com a sociedade. Então esse é o papel nosso, hoje nessa audiência, é trazer luz com relação a essa decisão do governador do estado, como ele pretende implantar isso em todas as escolas do estado de São Paulo. Falando em nome da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Barretos, o advogado Dr. Robson Machado explicou qual o posicionamento da entidade no campo da legalidade sobre o assunto. A Comissão da Diversidade Sexual da OAB é sempre batalhando em prol dos direitos humanos, de todo ser humano, inclusive das pessoas LGBT. Está tendo uma polêmica, criou-se uma polêmica em razão de uma determinação da Secretaria da Educação do estado de São Paulo, de regulamentar o nome social das pessoas transgêneras. Então ela pode fazer um requerimento na escola estadual, diante da diretoria. Se for menor de 18 anos, o pai tem que assinar esse requerimento responsável e ele vai poder utilizar o banheiro de acordo com o gênero. Nascido com sexo feminino, Nicolas Henrique, de 20 anos, veio prestigiar a audiência pública e falou sobre sua experiência pessoal nas vezes em que precisou fazer uso de banheiro quando cursava a faculdade. É um jeito bom de explicar que pessoas são pessoas sem mudar a característica genital dela. E tipo, é mais do que um direito, é um dever da sociedade compreender que a gente precisa das mesmas coisas que pessoas normais precisam, entendeu? Marcaram presença na audiência pública representantes da educação, política, secretários municipais, presidentes de associações e outras entidades, sendo posicionamento católico e espírita comentados pelo padre Luiz Paulo e por Eduardo Kroisfelds. Olha, o posicionamento, na verdade, da pastoral é o posicionamento da igreja. O posicionamento da igreja é o posicionamento, de fato, baseado nas Sagradas Escrituras, que, por sua vez, nos orienta para sermos servidores e servidoras de Deus. E no plano de amor de Deus, entendermos a sexualidade como um plano de amor de Deus, e nesse projeto que Deus tem para conosco, de fazermos homens e mulheres, para, junto com eles, sermos co-criadores, colaborarmos no desenvolvimento da sua criação, vamos entender que a sexualidade é sinônimo de amor. A doutrina espírita, primeiro, ela prega que todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos. Então, ela prega o respeito, a tolerância para com todas as pessoas. Você aceitar as pessoas como elas são, não como elas estão. Não concordando, muitas vezes, com o que a pessoa está fazendo, mas respeitando ela como ser humano que está em processo evolutivo rumo à luz, rumo à perfeição. Com relação à questão de banheiros, ela não é uma questão simples, que você fala sim ou não. São muitos fatores a serem analisados, porque da mesma forma como você vai ter um constrangimento de uma pessoa hétero para entrar no banheiro, você tem um constrangimento de uma pessoa trans entrar no banheiro hétero também. Então, nós temos que ver outras alternativas mais viáveis. Eu estive pesquisando e eu vi, por exemplo, o exemplo da PUC Campinas. Lá, eles fizeram um banheiro unissex, mas mantiveram um banheiro masculino e um banheiro feminino. Então, quem se sente constrangido em um ou outro, tem uma alternativa para você frequentar.